Caramba, é muito ruim me arrumar aqui. Ué! Ah, tá! Bora lá, né? Solzinho. Nem sei se o som tá bom. Som. É, acho que tá um pouco alto. Acho que assim tá bom. Caramba, é só sol. Vem cá. Deixa eu olhar essa marreta. Ahn... Peraí ver, tem alguma coisa? Peça da vaca. Mas só na próxima semana. Oh, caramba. Deixa eu pegar aqui, já. Deixa eu pegar aqui, já. Deixa eu pegar o outro. Deixa eu ver... Guardar tudo isso aqui. E ainda vou fazer o um só com dica aqui, só não sei quando. Mas até lá, vou tentar pegar as coisas aqui. Vou correr pra cá logo agora. Sabia, vou colocar uns bichos pra dentro e dane-se agora, vai. Deixa eles pra fora, caramba. Acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Vou deixar eles pra fora e tento fazer o cercadinho certo pra eles. Vamos lá. Vamos lá. Cavalo primeiro. Vamos lá. Vou puxar a galinha aqui pra dentro. Chega de confusão. Peraí, deixa eu... Já. Tá dentro também a galinha. Caramba, vou até fazer o molequinho voltar. Caramba, ele vai sair e eu vou... Tô entrando. Ah não. Vamos lá por aí, cara. Você vai ter que trabalhar hoje. Vamos ver. Nada pra cá, nada pra cá. Vou tirar essas pedras aqui também. Deixa eu abrir essa cerca. Vem. Pardinhas aqui. Vem. Vamos lá. 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 Caramba, vai sair o dia inteiro. Só pra eu pôr elas pra dentro. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem mais duas vacas. Cada um encanto. É pra... Facilitar muito a minha vida. Tô te chamando. Tô te chamando. Tudo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fora aqui. Só o cachorro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar pra cá. Nada. 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 Peraí, quantos eu tenho? Seis. Caramba, foi o dia todo. Mas chega de confusão agora. Tá, cadê o cachorrinho? Vocês viram um cachorro por aí? Caramba, você quer me ajudar muito, né, cachorro? Pra dentro também, aham? Tá, faz o que você quiser aí. Vamos regar aqui. Vamos ajudar eles. Vamos lá. Caramba, o dia todo. Já não tô acreditando. Tá, já foram todos aqui. Esse aqui também. Acho que é melhor guardar esses aqui depois. Vamos pra cama. Nimpiga zero, vó. Tch. Isso aqui é pra ele. Isso aqui é para ela. Nada aqui para nós. Pô, quase, hein. Vamos olhar aqui para ver se não tem nada para colher. Acho que eu vou descer para a mina. Pensando seriamente nisso agora. Tem pouca coisa para vocês, hein. Deixa eu ter cuidado com esse bichinho aqui. Não tem pouca coisa. Eu vou descer. Não tem pouca coisa. Não tem pouca coisa. Não tem pouca coisa. Não tem pouca coisa. Calma, cuidado. E aí 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 Eu acho que já foi tudo aqui E aí E aí E aí E aí E aí Não encheu! Caramba, é quarta! Eu tenho que conseguir juntar o máximo possível aqui. Roxinha, roxinha... Azul, azul... O que será que tem? Não, melhor eu não inventar. Peço que pra Deusa! Gostou ótimo! Geralmente dá pra ver, né? Dá uma ideia ali do outro lado, pra tentar ver qual é. Vai por aqui que dá pra ver. Dá pra quebrar as pedras ali pra tentar pegar. Não dá pra ver não. Vê se eu subindo. Não dá mais pra pegar mais nada então. Estou no máximo. Vou vir pra cá. Se você pode dar uma olhada. Não tem nada. Bom, até que poderia ter alguma coisinha, né? Seria bom. Agora essas coisas... Deixa eu ver quais pratos falizou. Só que eu não me lembro quais são esses. Então vou fazer... Todos aqui. E a gente vai usar essa pra... Recarre a energia. É óbvio que não ia dar certo. Fazer logo os pratos falos. Fazer logo os pratos falos. Terceiro... Quarto... Quinto... Pronto, 6 fratos falhos, receita, 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 receita. Receita, 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 rece Não, 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 não. Eu vou lá participar outra coisa. Quer saber? Vou, vou, vai. Vamos passar uma temporada lá. Vou pegar o resto das joias da deusa. Vou pegar o resto das joias da deusa. Tenho quantas? Uma joia da deusa. Seis da verdade. Vou deixar aqui. Só dar uma última olhada aqui. Vamos ver se está tudo regadinho. Tudo certo. Então, bora. Eu acho que isso vai demorar para os xianos andarem certos, né? Então... Eu não vou gravar eu descendo. Só quando os xianos andarem agora. Beleza, então é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Agora é... Parte chata. Só vamos tirar até o nível 3, vai. Mentira, eu não vou não.